Então, testem aqui também os relatórios, abram aí o relatório para ver se o relatório está coerente com o seu banco de dados. Então, se ele conseguir carregar, perfeito. Vamos abrir aqui um que tem o gráfico, que foi esse de animais por espécie. Eu até aumentei um pouquinho a altura dele lá no formulário, que ele estava bem pequeno. Ele está me mostrando aqui 100% dos macacos que foram registrados hoje. Vou puxar uma data maior, aí já entra outros animais que foram cadastrados e isso já interfere aqui também dentro do nosso gráfico. Então, maravilha. Estão todas as informações aqui comunicando, todos os relatórios estão aqui dentro, todos os formulários também aqui, exceto o formulário de login, que é o formulário da tela principal. Inclusive, eu vou vir nele para implementar uma coisa que eu já venho esquecendo. Aqui você vai ter o método de consulta, onde ele busca o seguinte, o usuário igual ao que estiver na caixa de texto do usuário e a senha igual ao que estiver na caixa de texto da senha. Então, em momento algum, eu fiz um filtro por e-mail, beleza? Eu vou ter que vir aqui, depois que ele verifica o usuário igual ao usuário, antes do end, eu vou colocar um or, ou seja, ou e-mail igual ao recebimento aqui, do parâmetro, do parâmetro não, porque eu não estou utilizando o parâmetro, mas do valor da caixa de texto de usuário mesmo, porque eu não tenho uma outra caixa de texto, eu quero verificar se ele digitou na caixa de texto do usuário o e-mail ou o usuário. Então, eu quero possibilitar ele fazer um acesso dessa forma. Cuidado com esse tipo de verificação em SQL, por quê? Se eu deixo dessa forma, eu tenho um certo problema, porque ele vai passar a testar todos como or, ele vai ignorar esse end aqui, só para vocês verem. Nós vamos fazer uma adaptação aqui, mas foi interessante eu cair nisso aqui, para mostrar um possível erro que vocês podem encontrar aí. Vamos supor que eu coloque o usuário u, mas coloque qualquer senha aqui, que não corresponda com a senha que tem lá. Ele vai logar? Vai. Olha aqui, bem-vindo e logou. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ele não identificou quando é or e quando é end. Para que ele identifique e separe isso, eu preciso abrir um parênteses aqui, antes do meu or, e que esse parênteses vá até o final dele. Então, agora ele sabe, poxa, é este ou este. E aqui, no caso, eu não preciso colocar parênteses nenhum, porque eu só tenho uma condição de end, beleza? Então, agora ele tem que conseguir identificar, isso é um padrão aí numa SQL, então tomem cuidado quanto a isso. Vamos colocar o usuário Hugo e uma senha qualquer, beleza? Ele não vai aceitar, se eu coloco a senha certa, 1, 2, 3, ele tem que entrar, maravilha. O meu logout aqui não está funcionando ainda, achei que eu já estivesse programado ele, mas vou programar aqui agora. Na verdade, é só fazer ele voltar para a tela de login. Vamos aqui colocar um e-mail que existe lá e uma senha qualquer. Então, quando eu der login, o usuário é o senha correto. Se eu colocar a senha correta, ele vai deixar logar. Então, pronto. Está concluída a etapa de forma simples e rápida aqui, de fazer o acesso por e-mail ou por nome de usuário. Vamos aqui no formulário principal, que é o nosso menu, e vamos nessa opção de logout, colocar para que ele possa voltar para o login. Então, é só criar um de informe e aqui ele vai para o FRM login. Então, aí fica mais fácil se eu precisar sair fora aqui da minha... Eita, errado o nome? Ah não, não tem FRM não, é somente login mesmo. Se eu precisar sair fora aqui, então, para fazer um outro acesso ou entrar com outro nível de usuário, vai funcionar. Então, vamos entrar aqui, o 123, ok. Perfeito, acessou, saí logout. Vamos tentar entrar aqui com, se eu não me engano, é Paula123. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Bem-vindo, Paula. Perfeito, ele recupera o nome e o cargo. Com base nisso aqui, eu consigo depois fazer outras verificações. A primeira coisa que eu vou começar fazendo, então, aqui, até mesmo antes do atendimento, é cadastrando os veterinários. Se o seu sistema é clínico aí, né, para hospitais ou para clínico odontológico, você cadastra de acordo com a necessidade. Então, no caso aqui, vai ser o cadastro dos veterinários. Vamos aqui no formulário, com o botão direito, vamos adicionar o Windows Form, é onde eu vou chamar de FRM, FRM Veterinários. Beleza, e vou também aqui fazer o seguinte, no formulário principal, nós vamos aqui em Cadastro, vamos colocar aqui Veterinários. Beleza, e aqui vou dar um duplo clique nele. Ele não vai estar em Atalhos, porque não é todo dia que se fica cadastrando um veterinário, né, então, eu acredito que não precise estar em Atalhos ali, para não ter que toda hora estar inserindo ele. Então, aqui já está logado, logado não, já está linkado ele, né, com o botão, e aí, então, na próxima aula, nós começamos a estruturar esse formulário e a sua tabela também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.